Vamos que vamos galera, mais um vídeo aí no canal, Trânsito RN222 Saindo hoje aqui da Avenida Nevaldo Rocha, Natal RN Rio Grande do Norte Vamos embora, vamos para a Zona Norte de Natal Trânsito hoje está beleza, muito bom para dirigir, pouco carro, pouco trânsito Hoje eu estou com sorte, estou pegando esse mafo tudo aberto, isso é muito bom Mais um cruzamento da Avenida 7 Com a Nevaldo Rocha Todo mundo largando do trabalho A correria para pegar o ônibus 29, Nova Natal Vamos lá Eu lembro da época do 03 A empresa Rio Grandense Era sofrido Hoje está bom, os ônibus estão mais novos um pouco Tem mais Mais há 15 anos atrás Era difícil o transporte público Até hoje não é um dos melhores Mas está dando para usar Falar que o trânsito estava bom, começou a rochar Mas de moto dá para tirar de letra Só é ruim para quem vem de carro Aí fica Mais difícil chegar no destino Mais demorado Mas vamos aqui no corredor Estamos passando aqui no bairro das Quintas Na espera do sinal abrir Não esquece de estar deixando aquele joinha galera Isso ajuda o YouTube a recomendar nossos vídeos Compartilha galera Se inscreve no canal E vamos que vamos Seguindo aqui Bairro das Quintas Vamos Natal RN Essa ainda é a Avenida Nevaldo Rocha Antiga Bernardo Vieira Você que está vendo nossos vídeos aí galera Deixa aquele comentário aí Eu respondo a todos vocês Fala aí se vocês conhecem Se vocês fazem esse trajeto Já fez Se estão fora daqui de Natal E conhecem a nossa cidade Tem gente que assiste fora do Brasil Comenta aí galera Para a gente saber O alcance que está tendo nossos vídeos Isso é muito bom para a gente De YouTube É um prazer Responder vocês Todo dia eu faço esse caminho galera Mesmo trajeto Todo dia Para lá e para cá Moro na zona norte de Natal Trabalho no bairro Lagoa Nova Tem que fazer esse trajeto todo dia Sete horas da manhã Sete e meia E voltando Cinco e meia Seis horas da tarde Hoje é sábado Não está tão Sufocado o trânsito Como Nos dias de semana Dias de semana A briga aqui é grande Essa aqui que a gente vai agora É a Avenida Ferlizado Moura É o nosso acesso aqui Para a zona norte É onde a gente pode Atravessar o rio Potengi O outro acesso é pela Praia da Ridinha Olha o tumulto O cara com o carro ali na frente Está indeciso Qual o lado que ele vai pegar Daqui a pouco a galera Começa a buzinar Desenrola a carretel O trânsito arrochou Para cá agora E vamos para a zona norte Aqui é a descida do bairro nordeste Pela Firmizado Moura Nossa capital Está tomada de buracos Passou o período de chuva E os buracos Continuam E do outro lado Já tem alguém tampando Mas tampa hoje Amanhã dá uma chuva Leva tudo E aqui continua a buraqueira Avenida Felizado Moura A buraqueira aqui é imoral Olha o trânsito Começou a arrochar Porque estão trabalhando ali A nossa esquerda Na outra mão de quem vem Para a zona Quem vem da zona norte Para a zona sul E aqui está indo mesmo Andando muito lento 13 horas da tarde E 3 minutos Muito carro Uma coisa aconteceu na frente Que no sábado Geralmente só acontece isso Quando Tem algum acidente Alguma obra Sendo Feita Vamos em frente aí Se tiver Nós vamos passar Desviando aqui Dos buracos De moto Dá para você desviar mais Mas de carro A maioria das vezes Tem que meter por dentro Aí o alinhamento Do carro Vai embora Você vai alinhar o carro Aí o cara diz Rapaz Tem garantia aí Só não pode estar passando Dentro de buraco Aí a gente diz assim Amiga Eu moro em Natal Rio Grande do Norte Quando é no outro dia O cara está lá Pedindo a garantia Chega lá O cara Você passou em buracos? Nada Nada Aqui não tem buracos Não Olha só galera Para onde você for Para a cidade Nosso Natal É assim Olha aí Carro quebrado aqui Mas não acredito Que isso é a causa não Acho que é mais na frente Ali na frente Galera Algum Alguma coisa aconteceu Vou pegar aqui Pela esquerda Para me mostrar Um motoqueiro No chão Galera Ô meu Deus Tomara que não tenha Acontecido nada Com ele Vai estar aí no chão Acidente de moto Nessa quentura Galera Bateu nesse carro aí Ó Porrada foi grande Tchau Tchau